Espanhóis estão simplesmente chocados e apaixonados pelo Hendrik após estreia com um gol no Real Madrid, hein? Será que ele ofuscou o Real Madrid? O Mbappé? Parada, hein, rapaziada? Vamos ver aqui a repercussão dos jornais espanhóis, mano. O que eles estão falando, Hendrik, hein? E aqui hoje se ha robado o show no Estadio Santiago Bernabéu. Todos íamos a ver o show de Kylian Mbappé e, no final, a gente salia falando de Hendrik. É um chaval que, sem dúvida, tem algo especial. Estamos falando de um chico que se pone na camiseta de Brasil por primeira vez em Wembley e marca gol. Que visita o Estadio Santiago Bernabéu por primeira vez também com a camiseta de Brasil para enfrentarse a España e marca gol. Que sale hoje, se pone na camiseta de Real Madrid por primeira vez para jogar oito minutos e marca gol. É que é um chico que ha jogado dois vezes. Mano, o cara jogou duas vezes no Santiago Bernabéu e fez dois gols, né? En o Estadio Santiago Bernabéu, ha pisado dois vezes como suplente o Estadio Santiago Bernabéu e ha metido dois goles. É um chico que é um chico diferente. O sea, Hendrik tem algo especial. Tiene algo especial. De verdade, que eu... Insisto, eu estava quando pisou por primeira vez o Bernabéu com a seleção brasileira, cubriendo aquel España-Brasil. E é que a primeira que teve, a metiu para dentro. É que não lhe pesou o escenario. É que venia de Wembley. É um chaval que não lhe pesa o escenario de nenhuma forma, né? É um chico que a camiseta, né? Eu digo, quando... Aquel partido de la Champions, que é... Bueno, aquello foi um hat-trick, aquello foi uma loucura. Pero este chaval, de verdade, este chaval vai dar grandes noches ao Bernabéu. Sim, faz uma coisa muito bonita. Perdona, Felipe, faz uma coisa, uma coisa só. Em o gol de Hendrik, fijaos em um detalhe, que me parece incrível para a que tem. Justo no momento... Está fora de jogo todo o tempo. E no momento que ele vai meter, o passe Braim, dá um passo atrás e se queda... Isso é de jogador, não é de jogador de 17 anos ou 18 anos. É portada de marca. Hendrik, e não só é portada de marca, senão que se la rouba um pouco o Mbappé, né? Echa a porta abaixo. Essa é a portada, e isso é o que significa que hoje a sido o gran protagonista da tarde. Todo o mundo, quem mais, quem menos, esperava que o Mbappé, que já foi portada na previa de marca, fosse portada o dia depois de seu debut, e, sin embargo... Todo mundo esperando que a capa dos jornais fosse o tartaruga, né? O Mbappé, acabou sendo o Hendrik, né? Como dizeis vosotros, é Hendrik o que ha echado a porta abaixo. O Mbappé é um jogador do perfil do Bernabéu, jogador que sai, com ganas, com força, que se come o césped, provavelmente tenha merecido essa portada, seguro que sim. O portero o que está esperando é que se la acomode a sua perna esquerda, não espera que le saque... Eu de direita, na perna fraca. O remate, tan forte e tan seco por na derecha, é seco... É impressionante, impressionante, o gesto se acomoda, mira, gancho e sacude. Esto é 9-9, este chico. Este chico é 9-9, a mim é sacudo. Ele pega seco, com nada de gol. É uma batida seca, né, rapaz? Nem baguimba é tão assim no boom, mano. A mim parece impressionante. A parte, este chico, cuidado, eh? Hablado depois de Real Madrid e Televisão. Cuidado com este chico, eh? Ele sabe o quanto eu estou... Só não vai falar do Bobi Chato, pelo amor de Deus. Eu segui trabalhando, ele sabe o quanto eu sofri, mas eles também, né? Que o povo não só me atacava também, mas atacava também a minha família, então... Eles passaram muitas coisas, e eu também, e minha namorada também, então a gente passou tudo junto, né? E estar aqui vivendo esse momento, pra mim, é maravilhoso e estar compartilhando com eles é perfeito. A família, claro, a família estava no estadio, e feliz. A partir... Eu acho que não passou muito mal, houve uma época em que muitas críticas, os rivales também... Era tudo, era como que... A Palmeiras le dieron muita caña. O niño mimado, o niño que se viu ao Madrid, o que se viu à Europa... Cualquier que destaque e ser uma estrella, terão. Ela gostava dos rivales, não... Não perder que anunciou que ia ao Madrid... Marco Benito, como está? Como está a família? Imagino que a família está especialmente feliz. Sabemos algo do entorno de Henrik? Sim, a verdade é que hoje tem sido um dia muito feliz para a família de Henrik. Houve uma semana complicada... Essa semana complicada do Henrik foi porque ele falou uma paz de baboseiro aí nas entrevistas, né? Não estava jogando, não entrou nos jogos e ficou essas entrevistas aí viralizando aí, ele falando um monte de besteira aí. Falando que o Neymar é... O Bellinger é melhor que o Neymar... O ídolo dele é o Bob Schalto, sendo que o cara nasceu nos anos 30, sei lá, quando jogou esse Bob Schalto aí. Falando uma paz de merda, né, rapaziada? Não tenho que falar com o chico, mantener-lo calmado, porque é verdade que não havia disputado em um só minuto em partido oficial até agora. É verdade que só haviam sido dois partidos, mas tanto desde o clube, qualquer estamento, desde o presidente até o Juni Calafat, ele disse que estava tranquilo, que o seu momento ia chegar, e sua família, por suposto, é muito perto de ele, vivem juntos aqui em Madrid, e, bom, tranquilizando-le, e hoje, olha, chegou por fim o fruto ao trabalho. Debuta no Bernabéu com gol, já o fez com o Brasil também há uns meses, um chico que está tocado por a varita, e que continua trabalhando com calma. Tinha 18 anos, é bem cumplido. Cumplido em julho. Por isso, claro, é quando puder. 21 de julho. Firmando autógrafos. E, afinal, o Palmeira havia havido problemas, quedou eliminado na Copa de Libertadores. Mira, mira aí. E o Palmeira, o Palmeira. E o Palmeira. E o Palmeira da velho, a Vizeta. E o que é importante do que é este chico, oi, eh. O que é? O que é? É que há, há, há chavales aí que são, a regular igual, a regular. Olha, Henrik, tem chais que vão para estrelas e provocam loucura. Como para descuidá-se, hein? Esse chico, esse chico, esse chico. É um gesto aí de Henrik. Quando se recupere Bellingham, tem que ter paciência. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Vai quitar a Vinicius e a Mbappé para pôr a Hendricks e a... Que se o contei a gente, que a mim não me o contei. Se a mim não me o contei. A mim não me o diga. Terminou já, tu? Has terminado. Adelante. Vale. Bravo demais, né, rapaz? Bom demais ver o... Brasileirinhos dando certo. É nóis, deixa o like.